Agricultura, comércio, indústria e a universidade. E não poderiam faltar especialistas em emprego, crédito, finanças do Estado e setor cooperativo. Todos eles juntos dão o tom dos rumos a seguir em um ambiente econômico incerto para o Paraná. Esta edição do Encontro Setorial 2018, nós queremos discutir como está a economia do Paraná e quais são as perspectivas. E isso a gente quer fazer de uma maneira bastante dinâmica, envolvendo todos os setores. Porque nada melhor do que a própria indústria, do que os representantes da agricultura, do comércio, das pequenas empresas e do próprio governo, para fazer uma leitura de como está a nossa economia. O professor Gilson Martins, do Departamento de Economia Rural e Extensão da UFPR, representante do Centro de Economia Aplicada, Cooperação e Inovação no Agronegócio, criado pelo setor de ciências agrárias da universidade, destacou a presença desses atores no diagnóstico e nas perspectivas futuras para o Estado. Estamos aqui, então, hoje, diversos representantes de todos os setores. O CEPAR, FIEP, FAEP, FECOMERCIO, SEBRAE, Secretaria da Fazenda. Então, estamos aqui reunidos realmente para fazer essa leitura, que é muito importante nesse momento. Em três blocos, os palestrantes tinham pouco mais de dez minutos para expor análises e caminhos para a economia do Paraná. O primeiro tratou dos cenários e perspectivas macroeconômicas. Como as economias internacional e brasileira apresentam um contexto de desafios para a realidade paranaense, As perspectivas setoriais vieram logo em seguida. As entidades representativas da agropecuária, comércio e indústria abordaram a conjuntura econômica do Estado, seguidos da avaliação dos especialistas do DIEESE, Banco Central, Secretaria do Estado da Fazenda e Federação das Cooperativas do Paraná. O professor do curso de Economia da UFPR, Fábio Scatolin, ressaltou a importância da universidade na produção de conhecimento para diversos setores da sociedade. Eu acho que a universidade tem um papel central na discussão dos grandes temas do Estado. Desenvolvimento, desenvolvimento econômico é um tema central para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. E isso mostra a importância que a universidade tem para esse processo. O processo de desenvolvimento não é um processo apenas de caneta e de um governante qualquer. Ele precisa trazer toda a sociedade civil, trazer todos os segmentos da sociedade para essa discussão, num projeto coletivo. E é isso que eu acho que a discussão aqui pode ajudar. O evento também atraiu o engenheiro florestal Felipe Vieira. Ex-aluno da universidade, ele voltou aos bancos da UFPR para se inteirar da saúde da economia do Estado e de como ela afeta o seu trabalho. Eu vim porque, primeiro, sou ex-aluno da casa. Hoje eu não tenho nenhuma ligação forte com a área acadêmica. Bem, pelo contrário, sou executivo do segmento florestal. Já fui do segmento agropecuário. E eu voltei para a academia hoje para ouvir o que as mentes pensantes falam sobre as tendências econômicas. Eu acho que quando a gente está na academia, como aluno, a gente não se dá conta da devida importância da conjuntura econômica do Estado para o desenvolvimento da nossa atividade. Obrigado. 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 Obrigado.